Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento. A Fiesc e o Senai têm o prazer de contar com a presença de todos nesta solenidade de abertura do maior evento de educação profissional do Estado de Santa Catarina. Nos próximos quatro dias, 220 estudantes do Senai de 21 cidades catarinenses apresentarão seus conhecimentos, habilidades e atitudes em provas que definirão o melhor em cada profissão. Neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, ouçamos o hino nacional brasileiro, que será interpretado com arranjo tradicionalista pelos músicos Jean Carlos Orsoleta e Paulo Zago. Ouviram do Ipiranga as margens placidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, impávido, colosso Se o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo espanho Gentil pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida em teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo Do lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se ergues da justiça a clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte, terra dourada Entre outras mil oeste do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo espanho Gentil pátria amada, Brasil O nosso aplauso especial aos músicos Jean-Carlo Ursoleta e Paulo Zago Muito obrigado E vamos chamar, neste momento As delegações que participam desta edição da Olimpíada do Conhecimento Que vem precedidas pelos chefes de equipe São elas Blumenau, do Vale do Itajaí Folo da Indústria da Moda Brusque, o berço da fiação catarinense Caçador do Meio Oeste Catarinense Região do Contestado Chapecó A maior cidade do Oeste Catarinense Concórdia do Alto Uruguai Catarinense Concórdia do Alto Uruguai Catarinense Florianópolis A capital da ilha da magia Beleza sem par Indaial, Timbó e Pomerode Cidades encantadoras de colonização germânica No Vale do Itajaí Itajaí, Balneário Camboriú Cidades portuárias E grandes centros de atração turística Caraguá do Sul Uma das cidades mais industrializadas de Santa Catarina Joinville A Manchester Catarinense Muzerna Muzerna Luiz Erna e Joaçaba, do Meio Oeste, Vale do Rio do Peixe. Rio do Sul, do Alto Vale do Itajaí. São José e Palhoça, da região da grande Florianópolis. São Miguel do Oeste, o extremo oeste também está representado. São Bento do Sul, é o Planalto Norte da Serra Dona Francisca. Tijucas e São João Batista, no Vale do Rio Tijucas. Também na grande... Tubarão e Capivaria de Baixo, no Sul de Santa Catarina. Fideira, também do Vale do Rio do Peixe. E Xancherê, no Oeste Caparinense. E a cidade anfitriã, Lages, polo da Serra Catarinense. Colonizada pelos tropeiros que faziam o trajeto entre São Paulo e Rio Grande do Sul. No total, são 190 estudantes. E 171 avaliadores em 39 ocupações. E a eles, eu peço, desde já, um aplauso muito especial. E o evento conta também com os participantes da Mostra Inova Senai Santa Catarina. São professores e estudantes do Senai, que vão expor 13 projetos inovadores. A quem eu peço também, uma calorosa salva de palmas. Queremos, neste momento, agradecer o apoio dos patrocinadores desta Olimpíada do Conhecimento. São eles, Anacom, Audaces, Debimac, Festo, Romy, Eldorado, Automatos, Bondman, Centro Serra Convention Center, Fenabrave, Minipa, Minipa, Mitutoyo, Sandvik, SKA, Amanco, Ascongraf, Bosch, Eutetic Castolin, CMB, Delta Cable, ESAB, Finder, Finder, Kony, Neo Yama, Siemens, Tigre, Teotec, Translages, Vedacity, WorkNet. A estes importantíssimos patrocinadores, nós também pedimos uma especial salva de palmas. Senhoras e senhores, convidamos a todos para assistirem, neste momento, a apresentação artística do CTG Planalto Lagiano. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Onde vai ser o tatu? O tatu é meu, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. O tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Nunca mangue a ninguém, só deu. O tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Música O tatu subiu a serra com tua madre laçador Botando e tirando o laço, dando o pé à luz de amor Anda roda o tatu, não cansa o sapateado que é o bom da dança Anda roda o tatu, não cansa o sapateado que é o bom da dança Os pares vão marcando E logo desvirando E a prenda do meu lado faz Voltinhas pela mão Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares vão marcando E logo desvirando E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão Os chutes carneirinho É um chutes bonitinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A gaita vai gemendo Meu coração querendo Maricota mais faceira das chinocas do rincão Os chutes carneirinho É um chute arrastadinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete O chutes carreirinho É um chutes amoroso Pois foi dançando ele que morreu José Fragoso O chutes carreirinho É um chutes amoroso Pois foi dançando ele que morreu José Fragoso Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Pelo jeito que estou vendo é o Chico Polvadeira Pelo jeito que estou vendo é o Chico Polvadeira Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quando chega num fandango sapateia na cadeira Quando chega num fandango sapateia na cadeira Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito bandeira? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito? Quem é aquele que vem lá com o lanço feito? O Chico é sapateado pra quem sabe sapatear O Chico é sapateado pra quem sabe sapatear Sapateia na madeira que a prendinha vai gostar Sapateia na madeira que a prendinha vai gostar A madeira que a prendinha vai gostar Eu vou cantar, cantar é bom, chote um tom Que seja alma e harmonia Se perguntar pra que cantar vou responder e assim dizer O Chote é bom Eu vou cantar, cantar é bom, chote um tom Que seja alma e harmonia Se perguntar pra que cantar vou responder e assim dizer O Chote é bom Pra se cantar uma canção de amor Pra se dançar assim bem marcadinho Pra enxotar tristeza o Chote é bom Se vem juntinho ainda Mas não tem calo nem dedo inchado E apertar o chão e apertar o pé E apertar o pé Um chotezito bem marcado que beleza é Dança João, dança Maria, Chico, Pedro e Teresinha E solte a gaita Zé Não tem calo nem dedo inchado E apertar o pé Um chotezito bem marcado que beleza é Dança João, dança Maria, Chico, Pedro e Teresinha E solte a gaita Zé Noite de lua eu vejo os teus olhos Não me conforma em te perder prendinha Cai a tardinha desensilho gateado Neste compasso assobiando um chote A noite cai e eu penso em você Serve um amargo pra teu beijo ter Lua de prata que me enfeita o céu Olho no mundéu e a noite se alonga Quem sabe Deus fez a lua pensando nos teus olhos E me vem a saudade tua E a noite nua traz desejos molhos Quem sabe Deus fez a lua pensando nos teus olhos E me vem a saudade tua E a noite nua traz desejos molhos CTG Planalto Serrano com os nossos aplausos Muitíssimo obrigado Convidamos neste momento As seguintes excelentíssimas autoridades Para ocuparem seus lugares de destaque Aqui no palco São elas Senhor presidente da Fiesc Glauco José Corte Com os nossos aplausos Prefeito de Lages Eliseu Matos Vice-presidente da Fiesc Para a Serra Catarinense Jordan Raidrich Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional SDR Lages Gabriel Céu Ribeiro Diretor Regional do Senai Santa Catarina Sérgio Roberto Arruda Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Vereador Anilton Freitas Sr. Presidente da Associação Empresarial de Lages Acil Luiz Spoldaro E o Coordenador Nacional da Olimpíada Luiz Leão Convidamos as autoridades a tomarem os seus lugares Por favor Queremos registrar e agradecer imensamente a presença das autoridades Que destacamos a partir de agora Que se apresentaram devidamente ao nosso protocolo Vice-prefeito de Lages Tony Duarte Prefeito de Campo Belo do Sul Presidente da Amores Padre Edilson José de Souza Prefeito de Correia Pinto Vânio Foster Secretários Municipais Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda Luiz Carlos Pinheiro Filho Educação Maria Emília Casa Costa Coelho Turismo Flávio Agostini Infraestrutura Joel Neto Mon Presidente da Fundação Municipal de Esportes Armando Correia de Melo Júnior Tenente Luiz Antônio Wittwig Representando o Comandante do 10º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Tenente Coronel Hamilton Teixeira Camilo Representando a Gerência e a Secretaria de Educação Estadual Nina Rosa Pussi Diretores e Conselheiros da Fiesc Israel José Marcon Luiz Eduardo Brüenig Antônio Viggers Presidente do Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel de Santa Catarina Nereu Baú Conselheiro da Fiesc Presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos de Lages Celso Marcolim Diretor da Fiesc Presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas nas Regiões da Serra e Vale do Rio do Peixe no Estado de Santa Catarina Charles José Postale Presidente Cindy Textil Luciano Miller Presidente do Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpintarias e Tanoarias de Lages José César Feudorhaus Aspirante Lucas Montessol Representando o Comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar Tenente Coronel Roberto Vidal Fonseca Superintendente do SESI Santa Catarina Fabrício Machado Pereira Diretor Planejamento e Controle da Gestão da Fiesc Carlos Henrique Ramos Fonseca Superintendente de Serviços Compartilhados da Fiesc Fiesc Silvestre José Pavone Diretor de Comunicação e Marketing da Fiesc Carlos Roberto de Farias Diretor de Educação e Tecnologia do Senai em Santa Catarina Antônio José Carradore Diretor do Senai em Lages Telmo Altair Coelho Diretor do SESI em Lages Dauri Fernandes E representando a Reitoria do IFSC, Senhora Maria Clara Schneider O Senhor Tiago Meneghel A estas autoridades que devidamente se apresentaram ao nosso protocolo Nós também pedimos uma salva de palmas Ouviremos a seguir O Senhor Vice-Presidente da Fiesc para a Serra Catarinense Primeiramente eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente Dr. Glauco O prefeito Eliseu Matos Secretário Regional Gabriel Ao Luiz Leão, Coordenador Nacional da Olimpíada Professor Sérgio Arruda Diretor Estadual do Senai em Santa Catarina E ao Luiz Espudaro, Presidente da CIL Em nome dele a todas as autoridades aqui já nominadas Senhoras, senhores e a imprensa que se faz presente Gostaria de começar agradecendo neste momento ao nosso presidente Dr. Glauco Ao professor Arruda, ao Telmo E aos demais membros do Senai e da Fiesc A escolha de nossa cidade para sediar essa etapa estadual Da Olimpíada do Conhecimento Evento este grandioso Não somente pela estrutura física aqui locada Mas acima de tudo Por ser um evento que agrega muito conhecimento E que mostra a qualidade do ensino técnico Oferecido pelo Senai em Santa Catarina Bem como o alto nível dos participantes Avaliadores Professores Que aqui estão para essa disputa de conhecimento e habilidades Este evento Tenho a certeza Que além da contribuição econômica A nossa cidade Trará sem dúvida alguma Uma contribuição social Pois possibilita despertar nos jovens O interesse por uma carreira industrial A qual muitas das vezes não é estimulada Pela falta de eventos dessa magnitude Ainda mais nesse momento tão importante para a Serra Catarinense Serra Catarinense Onde grandes empresas Aqui se instalarão Como é o caso da Sinotruc E outras tantas que com ela virão Por tudo isso, doutor Glauco Agradeço em nome dos industriais E de todo o povo serrano O apoio que o senhor vem dado Desejando a todos Uma ótima estada E um bom evento Meu muito obrigado Convidamos neste momento Para fazer uso da palavra O senhor diretor regional Do Senai Santa Catarina Sérgio Roberto Arruda Gostaria de saudar o presidente da FIES Doutor Glauco José Corto Prefeito de Langes Eliseu Mato Nosso vice-presidente Para a Serra Catarinense Jordano O senhor Gabriel Serra Ribeiro Secretário de Desenvolvimento Regional E aqui representando o governador A quem nós solicitamos Que encaminhe o agradecimento Ao governador João Raimundo Colombo E foi quem nos doou O terreno No qual está instalado O Senai de Langes Presidente da Câmara Municipal Vereador Anilto Freitas Presidente da CIL Meu amigo Luiz Poldaro O senhor Luiz Leão Coordenador Nacional da Olimpíada A quem solicitamos Que nosso agradecimento Ao Senai Nacional Pelo apoio que tem nos dado Vamos começar Dando alguns dados Sobre Lages Sobre o Senai de Lages Sobre o Senai de Santa Catarina E sobre a Olimpíada do Conhecimento Esta é a etapa estadual Da Olimpíada do Conhecimento No próximo ano Teremos a Olimpíada Nacional Em Belo Horizonte Onde estaremos representados Pelos vencedores Da etapa estadual Em 2015 A etapa internacional Que pela primeira vez Será realizada Num país da América Latina E mais especificamente No estado de São Paulo O Senai de Santa Catarina Tem Diversos Desafios Entre os quais A duplicação das matrículas Até 2014 A nossa meta É atingir 180 mil matrículas Esse ano Nós devemos atingir 160 De uma meta De 125 mil matrículas Nós temos atualmente 48 unidades fixas E mais 6 Serão construídas Até O fim deste ano 2013 Em 2014 Pretendemos atingir 63 unidades Nosso número de unidades móveis Que estão aqui colocadas São atualmente 13 E 17 Em 2014 O número de laboratórios Didáticos móveis Atualmente 142 E até o final 2013 180 Laboratórios móveis Com os quais Nós pretendemos Atingir Aquelas localidades Menores Onde Uma unidade Fixa Se torna difícil Construiremos 3 institutos Senai de inovação E 7 institutos Senai de tecnologia Até o ano 2015 E já estão em andamento O Senai está em lajes Desde 64 Com o que hoje É conhecido Como colégio industrial E que foi doado Ao estado De Santa Catarina Em 1988 Passou a atuar Em unidade própria No bairro Do Getal Com área de 800 metros quadrados Com 8 colaboradores E 90 matrículas Em 2005 Foi inaugurada Essa unidade Que aqui está colocada Com 3.300 metros quadrados 20 colaboradores E 890 matrículas E atualmente Nós contamos com a área De 4.700 metros quadrados 180 colaboradores E 5.105 matrículas Só em lajes Não contando as matrículas De Otacílio Costa De Curitibanos E outros municípios Da Redondez Foram investidas Nesta unidade Nesse período 9.200.000 metros 9.200.000 reais Portanto Nós passamos De 90 alunos Para 5.100 alunos E nós necessitamos Crescer A unidade de lajes Precisa se expandir Nós temos notícias De que Empresas De grande porte Se instalarão em lajes E o Senai Certamente É a instituição Própria Para formar Os recursos humanos Necessários Para que essas empresas Se instalem Operem E possam competir Em nível internacional A Olimpíada De conhecimento Ajuda A identificar As melhores Competências Nossas Que aqui estão colocadas E desenvolver Estratégias próprias De educação E educação Que nós Adotamos Como metodologia E educação Por competências Que pretende Formar Conhecimento Formar Habilidade E formar Habilidades Sócio-emocionais Que permitam Aos nossos alunos Desempenhar Sua função De forma Proveitosa Eficiente E eficaz E construir Uma carreira Profissional Brilhante Nós sempre Fazemos Um equacionamento Um paralelo Entre a Olimpíada Do conhecimento E a Fórmula 1 A Fórmula 1 Afora O glamour Que tem As Jovens Bonitas Os Dirigentes Que dirigem Os carros E os carros Que também São uma atração Muito grande Ela tem uma função Técnica E tecnológica De desenvolvimento Extremamente importante Foram ali Que foram desenvolvidas A maior parte Das melhorias Dos carros Que hoje Circulam Nas nossas ruas Como por exemplo Freio ABS Toda a eletrônica Embarcada A eficiência Dos motores Então O que foi desenvolvido Na Fórmula 1 Foi para a rua O que nós queremos Que o que é desenvolvido Na Olimpíada do conhecimento Vá para a sala de aula Em forma de metodologia Em forma de tecnologia Em forma de adequação Do nosso trabalho As necessidades Da sociedade Principalmente Da sociedade industrial Nessa Olimpíada Pessoas Participando Nos visitando Nós temos Mais de 150 toneladas De equipamentos 17 unidades móveis 30 empresas Patrocinadoras A quem nós Deixamos Nosso agradecimento E nosso reconhecimento Pelo apoio E a parceria Que vem sendo construída Ao longo desse tempo todo E que estão aqui Colocadas No nosso quadro Atrás As máquinas E equipamentos Utilizados Nesta Olimpíada Do conhecimento Fazem parte Do processo De padronização Dos laboratórios Nos quais Nós já investimos Mais de 60 milhões De reais Essa Olimpíada Mostra Efetivamente A verdadeira Alma do Senai Que é de transformar Conhecimento Em habilidades É desenvolver Conhecimento Criar habilidades E as competências Socio-emocionais Dos nossos jovens E trabalhadores Necessários Ao bom desenvolvimento No mundo Do trabalho Então para concluir Eu gostaria De agradecer Acima de tudo A participação Dos nossos Jovens estudantes E desejar a eles Que possam Nos representar Na Olimpíada Nacional E nos representar Na Olimpíada Internacional Gostaria de agradecer Nossos diretores Nossos colaboradores E Nossos patrocinadores Vocês são Efetivamente O Senai Vocês são A alma Do Senai É importante Reconhecer O trabalho Por trás Deste Evento É um evento Que começou A ser organizado Já no ano passado Nas etapas De cada unidade E na preparação Dessa organização E desse evento Que efetivamente Nós colocamos Eu não vou citar Nominalmente Todos aqueles Que devem ser citados Porque eu teria Que citar Aproximadamente 3.800 Colaboradores Do Senai Que estão Distribuídos Nas nossas 54 unidades E citar Nossos 160 mil Alunos Que fazem Do Senai Essa instituição Tão cara Para Santa Catarina E tão importante No desenvolvimento Do nosso estado E do nosso país Muito obrigado Nós registramos E agradecemos Também A presença Do senhor Gerente Sesc Lages Sebastião Moura Muito obrigado Senhoras e senhores Ouviremos agora Prefeito De Lages Eliseu Matos Quero Saudar Doutor Glauco Presidente Do sistema Fiesc Saudando Doutor Glauco E o Sérgio Que é o diretor Senai Sacatarina Quero Em nome Do Sérgio Doutor Glauco Como prefeito De Lages Agradecer Ao sistema Por ter Trazido Essa importante Olimpíada Aqui Para a nossa Cidade De Lages Cumprimentar O Jordão Que é o nosso Vice-presidente Regional Da Fiesc O Gabriel Que aqui Representa O nosso Governador Raimundo Colombo Presidente Da Câmara Vereador Anilto Freitas Luiz Pudaro Que aqui Representa A nossa Indústria A nossa Associação Industrial Que tem Que tem Na vice-presidente A presidência O Juliano Que é um jovem Um jovem Igual vocês Um jovem Empresário Da Cil Jovem Que hoje Juntamente Que a Velha Guarda Compõe A nova Guarda Que a Velha Guarda Compõe A nossa Diretoria Hoje Da Associação Industrial De Lages Saudar O Luiz Leão Que É o Coordenador Nacional Dessa Olimpíada Eu A gente Na nossa Região Aqui em Lages Nós Temos Movidos Por desafios Aqui Estou O presidente Damures Padre Dilso Saudando Padre Dilso Saúde Os demais Prefeitos Que se fazem Presente Nós Somos Movidos Aqui Por desafios Eu sou Uma pessoa Movida Por desafios Eu sou Tão movido Por desafios Quase Querendo Participar Da Olimpíada Essa É a nossa Vontade E essa Olimpíada Acontecendo Na nossa Região Aqui em Lages Eu falo em Região Acontecendo Aqui na nossa Cidade Nossa Cidade Que Doutor Glauco Somos Com certeza Uma das Fronteiras Do desenvolvimento De Santa Catarina Hoje Trabalhando Várias Indústrias Sinalizando Né Telmo Que é o nosso Diretor Aqui do nosso Senai Lages Sinalizando Com a presença Aqui Que assina o Truque Enfim Outras Empresas Várias Aqui Para a nossa Cidade Lages Mas essa Sinalização Esse acontecimento Das nossas Empresas Aqui em Lages Novas empresas Aqui em Lages E o crescimento Das atuais As nossas Que estão aqui Passam pelo Senai A presença do Senai É bastante importante Para nós Para o nosso Desenvolvimento Eu sei que dias atrás Visitemos alguns Empresários Algumas empresas E recebemos Visitas Doutor Glauco E algumas Empresas aqui E o primeiro A primeira Pergunta O que que tem Para profissionalizar E capacitar O nosso Trabalhador Eu disse Tem o Senai E quando mostramos O Senai As pessoas Pesquisaram o Senai Dizem lá Dá para se instalar Lages Dá para se instalar Porque tem o Senai Forte E nós aqui Queremos ser parceiros Eu sei que o Senai Procura Novos espaços Novos terrenos E nós já conversamos Com o nosso Secretariado Eu e o Tony Com o nosso Secretariado Com o nosso secretário E nós vamos procurar Esse espaço Que o Senai Procura Para ampliar A sua atuação No nosso município Quero dar as boas-vindas A todas as delegações De todo O nosso Estado de Santa Catarina Que Dessa Olimpíada O classificado E o campeão daqui Seja o campeão Nacional E que o campeão Nacional Seja o campeão Internacional Um abraço a todos E bom Bem-vindo A nossa Lages Ouviremos agora A mensagem Do senhor Presidente Da Federação Das Indústrias De Santa Catarina Glauco José Cort Boa noite Senhoras e senhores Obrigado Pela presença De todos Quero cumprimentar O prefeito Eliseu Matos Agradecer Pela acolhida Que a sua cidade Prefeito Dá Aos nossos Estudantes Aos nossos Diretores Que se encontram Aqui Em Lages E o prefeito Quando ia sentando Me confidenciou Eu vou conseguir O terreno De modo Que Há menos de três meses Nós inauguramos Com o prefeito A ampliação Do Senai Aqui em Lages E me dizia O Telmo Ainda pouco Já estamos lotados Aqui Então realmente Prefeito Nós precisamos De um novo espaço Para construir Um projeto Bonito Aqui para A cidade De Lages Parabéns Pelo trabalho Que o senhor Tem feito Pelo desenvolvimento Da cidade Nós queremos Ser parceiros Desse crescimento Meu vice-presidente Jordão Obrigado Também Pelo apoio Em seu nome Eu cumprimento Todos os diretores Do sistema Fiesc Conselheiros Os presidentes De sindicatos Dirigentes De sindicatos E também Nos honram Com a sua presença Entre nós Quero cumprimentar O secretário Gabriel Cel Ribeiro Obrigado Por sua presença O presidente Da Câmara Vereadora Newton Freitas O diretor Regional Do Senai Sérgio Arruda O presidente Da CIL Luiz Espudaro Quero cumprimentar Os prefeitos De Campo Belo do Sul E presidente Da Mures O padre Edilson Obrigado Por sua presença Padre O prefeito Vânio Foster De Correia Pinto Cumprimento Luiz Leão Que representa Aqui a Confederação Nacional Da Indústria Leve também Ao Luquezio Nosso agradecimento Pelo apoio Que temos recebido Eu quando vi A delegação De Indaial E Timbó Pomerode Desfilando Eu me lembrei De uma De um ensinamento Do meu avô Lá de Indaial O seguinte Quando eu estava Entrando no ginásio Quando fores Falar Meu neto Fale de pé Para ser visto Alto para ser ouvido E pouco Para ser aplaudido Então eu quero Vou falar pouco Apenas para Dizer da nossa Alegria Do sistema Fiesc De estar aqui Na região de Larges Na cidade de Larges Nesta Olimpíada Que é uma Olimpíada Estadual Nós temos aqui Diretores De nós Das nossas unidades De todo o estado Temos alunos Que vem de todas As unidades Do estado E que foram Selecionados Para competir Nesta Olimpíada Nós temos feito Um grande esforço No sentido De investir Em educação Sobretudo Na educação De jovens E adultos Na educação Continuada Na educação Técnica E profissional Dos jovens Catarinenses E dos trabalhadores Catarinenses E temos Recebido A adesão Muito Ardorosa Da indústria Catarinense Completamos agora No evento Que realizamos Segunda-feira Ou terça Semana passada Quinta-feira Da semana passada Em São Bento Do Sul Prefeito Lá nós Completamos Mil adesões Ultrapassamos Mil adesões Do setor industrial Que aderiram Ao nosso movimento A indústria Pela educação É um movimento Que iniciamos No último trimestre Do ano passado Estivemos aqui Em Lages Fazendo o lançamento Desse programa E estamos Muito animados Com a resposta Positiva Do setor industrial Nós queremos O Senai Nacional Tem o compromisso De dobrar As suas matrículas Passando De 2 milhões Para 4 milhões Até 2014 E no caso Do Senai De Santa Catarina Nós vamos Duplicar Como disse Sérgio Arruda Passando De cerca De 95 Para 180 mil Matrículas Até o ano Que vem E precisamos Do apoio Da sociedade Para que Os nossos jovens Optem Por cursos Técnicos E cursos Profissionais Os jovens Que fazem Essa opção Estão de parabéns É assim Que acontece Nos países Mais desenvolvidos Enquanto No Brasil Nós temos Apenas 11% Dos alunos Que estão No ensino médio Estão frequentando Alguma escola técnica Ou escola profissional Na Alemanha Esse índice É superior A 50% Mesmo na Argentina Ou no Chile Os alunos Egressos De cursos Médios A sua proporção É superior No caso da Argentina 39% No caso do Chile Quase 50% Frequentam Saíram Ou saem De escolas De educação Profissional Nós queremos Portanto Temos um grande Espaço No Brasil Para ampliarmos As matrículas E valorizarmos Os estudantes Que frequentam As nossas escolas Tudo é importante Na economia O petróleo É importante O pré-sal É importante A infraestrutura É importante Os alimentos São importantes Mas de fato Nada disso Se transformaria Em riqueza Se não fossem As pessoas As que trabalham As que produzem As que estudam E nós temos aqui Em Lages Neste Teremos aqui Em Lages Nesses quatro dias Uma mostra Do que são capazes Os alunos Que frequentam Os nossos cursos Tenho certeza De que Daremos Mais uma vez Uma demonstração Da competência Do zelo E dos cuidados Com que O SENAI E o sistema FIESC Assim como SESIAL Cuidam Ou dedicam Aos Nossos alunos Quero cumprimentar Também Todos os avaliadores Que estão aqui Os professores Os que Participaram Da organização Deste Grande evento Aqui está Parte Do formidável Banco de talentos Que nós temos Nas nossas Escolas Sei que Juntos Nós somos Seremos capazes De fazer Muito mais E muito melhor Desejo a todos Um bom Uma boa Olimpíada Desejo que Saiamos daqui Mais enriquecidos E cada vez Mais convencidos Da importância Da nossa Contribuição Para o desenvolvimento De Santa Catarina E do Brasil Viva Santa Catarina Viva o SENAI Senhoras e senhores Neste momento Teremos Os juramentos Dos competidores E dos avaliadores Convidamos Convidamos para que venham Ao palco A competidora Bruna Macedo Andrade E o avaliador E o avaliador Recipitam comigo Prometo competir Na Olimpíada Do conhecimento Trabalhando os princípios De moral E honra Esforçando-me Esforçando-me ao máximo Para o desenvolvimento Do espírito De companheirismo Enaltecendo a dignidade humana Na realização De minhas competências Buscando seguir O regulamento Que rege A Olimpíada Do conhecimento De Santa Catarina E valorizando O respeito Com meus companheiros De equipe E integrantes Das demais delegações Que participam Dessa competição Obrigada Calil Graniman Pereira Também de Lages 21 anos Será um dos avaliadores Em eletricidade predial Ocupação Na qual Ele conquistou A medalha de ouro Na etapa Estadual E de bronze Na etapa Nacional No ano passado Neste momento Calil conduz O juramento Dos avaliadores Boa noite a todos Eu peço que todos Os avaliadores Se coloquem em pé E com a mão direita Levantada Repitam comigo Prometo Conduzir A avaliação Na Olimpíada Do conhecimento Trabalhando os princípios De moral e honra Trabalhando os princípios de moral e honra Esforçando-me ao máximo Para o desenvolvimento do espírito de companheirismo Enaltecendo a dignidade humana Na realização de minhas competências Buscando seguir o regulamento que rege a Olimpíada do Conhecimento de Santa Catarina E valorizando o respeito com os competidores E integrante das demais delegações que participam desta competição Muito obrigado Neste momento Bruna e Calil retornam aos seus lugares com os nossos aplausos Muito obrigado Senhoras e senhores, neste momento O senhor presidente da Fiesc Glauco José Corte Proclama a abertura oficial Do maior evento da competição profissional de Santa Catarina Declaro aberta a Olimpíada do Conhecimento Etapa estadual de 2013 Desejo boa sorte a todos Muito obrigado Olimpíada do Conhecimento Encerramos assim esta solenidade de abertura da etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento. Todos estão convidados a visitar e acompanhar as provas, bem como a Mostra Inova Senai, a partir de amanhã às 8 horas. Mais uma vez, a Fiesc agradece a todos pela presença e prestígio. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto